Música Agradecei a honraça e paz a mim Nós somos a vida de nós Neste ar que vive sempre no céu Já ouvi o goi cantar para a lua azul Será que já vi um risco a subir? É capaz de ouvir as vozes da montanha E com as cores do vento colorir E com as cores do vento colorir